Aplausos Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem me lidar Eles tão baratinados Também querem enrolar Você rindo a minha roupa Você rindo o meu cabelo Você rindo a minha pele Você rindo o meu sorriso A verdade é que você Em sangue criou Em cabelo duro Sarará criou Sarará criou Sarará Sarará criou Sarará, sarará crioulo Você ri da minha roupa E do meu cabelo Você ri da minha pele E do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Sarará, sarará crioulo Sarará, sarará crioulo Sarará, sarará crioulo Em 1971, um negro com cabelo black power, enquanto assistia a um evento no estádio de remo do Flamengo, foi retirado à força e levado à presença de um sargento da PN. O sargento o fez passar por um corredor polonês e, não satisfeito, o fez rodar por 10 horas dentro de um camburão. Essa violência inspirou uma calma, o agredido, a compor a música, olhos polonês. Salada, crioulo! Salada, salada, crioulo! Salada, salada, crioulo! Salada, salada, crioulo! Salada, salada, crioulo! Salada! Salada, crioulo! 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 Salada, crioulo!